Bom dia, já entrei, um bom dia, já entrei, com rigor e com simpatia, com rigor e com simpatia, faz mais uma misca a cantar, nesta praça da alegria. Entrando com alegria, entrando com alegria, minha ideia é de braça. Minha ideia é de braça, um bom dia, gente boa, e a quem nos escuta lá em casa. Não venhas a estar em aça, não venhas a estar em aça, que eu canto de outra maneira. Que eu canto de outra maneira, galinhas não calcam mato, ouve-se de safas da minha beira. Minha palavra é de redeira, minha palavra é de redeira, beijo tudo a olho nu. Beijo tudo a olho nu, corte isto para a cautela, sou mais velho do que tu. Beijo tudo a olho nu, corte isto para a cautela, sou mais velho do que tu. Beijo tudo a olho nu, corte isto para a cautela, sou mais velho do que tu. Beijo tudo a olho nu, corte isto para a cautela, sou mais velho do que tu. Beijo tudo a olho nu, corte isto para a cautela, sou mais velho do que tu. Sou um filho abrador Serei editado antigo Eu estarei ao teu desplor Olhe a cada viola se quer Olhe na mão do teu calor Tu mostra-me o teu valor Tu mostra-me o teu valor Daqui não vou pra coar Daqui não vou pra coar É de verdade um lindo sim Olhe a essa ou amanhã Não vou daqui pra coar Não vou daqui pra coar E não digo nenhuma janeira Não digo nenhuma janeira Tu meita os pés ao caminho E afruma-te a minha beira Minha palavra é derradeira Minha palavra é derradeira Mania-se e nos cantares Mania-se e nos cantares Tu diz aqui, veja aqui Tu os ditados populares Se acaso me enervares Se acaso me enervares Eu vou-te aqui explicar Eu vou-te aqui explicar E evitados populares Pois és que vamos falar Tu tens que analisar Tu tens que analisar A cantar à minha beira A cantar à minha beira E tabu já é antigo Não é apenas brincadeira Isto é tudo na brincadeira Isto é tudo na brincadeira O modo mais natural O modo mais natural O dos ditados que eu mais gosto Que é o ponto principal Olha quem não conhecer o vinho Não conhece o porto mal Pra mimar o arraial Pra mimar o arraial Vejo tudo ao olho nu Vejo tudo ao olho nu Nunca eu, pois cai a mim Olha o povo o arco-motor 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 Olha o povo o arco-motor